e fala meus amiguinhos aquaponista beleza espero que seja todo mundo bem aí pessoal muito bem-vindo aqui ao nosso canal aquaponês do quintal beleza falar um pouco desse nesse vídeo aqui pessoal sobre a quantidade de peixe que eu posso colocar em cada ambiente aí que eu vou criar meu peixe né lógico pessoal isso aí tem variações eu sempre aconselho a pessoa da pesquisada na internet é que tem muita informação legal vou tentar passar uma apurada aqui para vocês beleza mas antes mais nada se está chegando nosso canal agora eu convido você para se inscrever se não é inscrito aqui embaixo é grátis 0800 assiste nosso outro vídeo aí pessoal tem muito vídeo no canal só muita informação e se dá uma navegada aí pelo playlist ou pela busca você vai encontrar muito provavelmente aquilo que você está em dúvida aqui no nosso canal aquaponês de quintal beleza dê seu joinha aí só muito importante centro dedo no like aí qualquer vídeo que você vê nosso não joinha que o youtube indicar nossos vídeos para outras pessoas aprenderem a criar peixe também de forma simples no quintal de casa em qualquer espaço de seu comentário sua pergunta sua sugestão da onde é que você tá me assistindo qual o peixe você cria beleza gente vai interagindo aqui através do canal então vou dar uma dica rápida aqui de quantos peixes eu posso colocar em cada espaço que eu vou criar meu peixe aí beleza então vamos lá vamos lá e aí meus amigos uma pergunta muito recorrente no meu canal é quantos peixes chico eu posso colocar na minha caixa d'água quantos peixe eu posso colocar no meu tanque chico eu tenho uma piscina aqui eu tanto de litro quantos peixe eu posso colocar essas perguntas pessoal isso aí é muito normal porque realmente as pessoas tem muita dúvida né como quanto peixe eu vou colocar uma caixa de 500 uma caixa de mil né e assim a pessoa fica em dúvida mas assim a rega básica pessoal é densidade o nome disso aí qual é a densidade que eu vou colocar de peixe no determinado espaço a rega básica pessoal geralmente quando eu uso por exemplo uma piscina dessa aqui ó ela é fixa aqui no chão a gente trabalha com metro cúbico uma caixa d'água metro cúbico e aí existe o cálculo para fazer de metro cúbico acho que mas eu não sei fazer esse cálculo pessoal aí na internet no próprio é lojinha de aplicativos tem vários aplicativos que fazem esse cálculo para você para você fazer por exemplo metro cúbico você só vai precisar do diâmetro que essa circunferência aqui ó da altura e do raio que é do meio para cá isso aí você vai conseguir medir com uma trena ou na própria documento da piscina que você comprou você vai calcular até o x metro cúbico pegando esse valor do metro cúbico pessoal você sabe quantos peixes você coloca por metro cúbico abaixo mas como é que eu acho isso quero criar tilápia o que que você faz pessoal vai lá no google e coloca assim quanta tilápia por metro cúbico e vai aparecer a mas eu não tenho metro cúbico no meu viveiro escavado no chão é como se fosse esse negócio aqui ó comprido tem uma largura aqui um comprimento e tem uma fundura uma profundidade calcula o metro quadrado metro quadrado não precisa da profundidade é multiplicar largura verso comprimento x quanto a tilápia colocar por metro quadrado vai aparecer lá para você porque eu sempre aconselho só não começar com a quantidade alta começa com a quantidade baixa por exemplo uma caixa d'água dessa aqui pessoal de 500 litros ela tem meio metro cúbico de água se eu sei que em cada metro cúbico de água eu posso colocar de tilápia uma média de 15 tilápia eu não vou colocar 15 vou colocar 10 porque porque vai que eu coloco 15 já fica super populacionado isso aqui meu oxigênio não tá legal minha minha filtragem não tá boa vai morrer meu peixe quando a gente trabalha com caixa d'água o pessoal o pessoal gosta muito de trabalhar com a densidade em quilo é muito comum você ouvir se a eu coloco 120 kg de tilápia numa caixa de mil litros aí a pessoa para machina mas como é que eu vou colocar 120 kg de tilápia não só você não vai colocar você vai estimar então se você quer tirar sua tilápia com 300 gramas quanta tilápia de 300 gramas eu preciso para ter 120 kg faça a conta fiz a conta outra opa então preciso colocar deu 200 tilápia eu coloco aliás deu 120 tilápia de 300 gramas para mim ter 120 kg vamos supor isso aqui é genérico só não é um cálculo exato tô dando uma uma um exemplo eu vou colocar 200 alevino deixa o alevino crescer quando eles começarem a ficar maiorzinho eu vou tirando alguns vou comendo comendo eles bacana frito ali que é muito gostoso e vou deixar os outros lá vão começar a crescer que é o que vai me dizer olha eu vou ter 120 kg de tilápia numa caixa d'água de mil litros que é basicamente o pessoal trabalha e aí existe aquela questão também viveiro escavado eu tenho um tanque lá no meu quintal lá esse dia uma moça me perguntou isso no canal inclusive seu o chico tem um terreno um um tanque de 5 por 5 por 10 ou seja pessoal ela tem 50 metros quadrados de 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 área né o metro quadrado pessoal a tilápia eu posso colocar de 3 a 15 tilápia por metro quadrado porque de 3 a 15 porque vai depender muito da minha água da minha estrutura da minha oxigenação da minha filtragem geralmente ver o escavado não tem filtragem a filtragem é feita naturalmente então assim por isso que eu digo que só começa com a quantidade mínima nunca começa pelo exagero eu já vi muito colega nosso perder peixe aí pega uma caixa de mil litros taca mil alevino de tilápia ali dentro no começo eles estão tudo pequenininho vão viver que é uma maravilha só que eles vão crescendo 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 chega uma hora chega o ponto pessoal que a gente fala de um ponto de saturação aquela quantidade de peixe que eu coloquei chegou no tamanho que a respiração deles as fezes e a urina vai saturar minha água nem minha filtragem vai conseguir aí vai amanhecer meu peixe todo morto e aí eu fico triste fico desesperado então só nunca vai pelo excesso densidade é um negócio que mata muito peixe por aí a pessoa não se toca que o peixe cresce o peixe aumenta de tamanho quando ele aumenta tamanho ele faz mais xixi mais cocô e come mais e aí você tem que ter esse controle então sempre eu digo pessoal pesquisa pesquisa não vai do primeiro vídeo que você vai no youtube a coloca isso não vai é muito melhor só você pegar publicações que eu gosto de pesquisar no google google ele mostra as coisas escritas e aí eu pego aqueles textos lá que eu vejo que tem um embasamento e ele vai ser o texto que eu uso como referência beleza então fica a dica pra vocês quer começar tô em dúvida galera assistiu meu vídeo deixa a pergunta aqui ó que eu vou responder para você vou te ajudar não não assistiu vídeo chico vou pesquisar lá de algum jeito pesquisa pessoal da forma correta tá bom fica a dica para vocês aí quanto de peixe você vai colocar sempre repetindo vai depender da onde você vai colocar e qual o peixe que você vai colocar para cada peixe que é uma regrinha pessoal tenta encontrar essa regra definir a espécie a tilápia tá quanto a tilápia por metro público quanto a tilápia por metro quadrado é viveiro escavado é caixa d'água é piscina que vem com a caixa d'água e piscina é muito parecido e aí você vai começar pessoal da forma certa tá bom qualquer coisa deixa no comentário faz a sua pergunta se se inscreve no canal dê seu joinha assiste nossos outros vídeos aí beleza então vamos que vamos e até nosso próximo vídeo do nosso aquaponia de quintal